E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje eu vou fazer uma parada que eu não me imaginava fazendo aqui no canal tão cedo. Eu vou fazer um react do episódio 65 de Boruto. Sim, você não entendeu errado, eu falei o nome do anime certo, tá? Não é Demon Slayer, é Boruto dessa vez. E por que eu tô fazendo isso? Basicamente eu fiz um post lá no meu Twitter dizendo que eu tava assistindo Boruto e que eu tava curtindo bastante. Eu já assisti o Naruto clássico, assim como o Naruto Shippuden. Só que assim, com o Boruto eu tava aqui meio com maus olhos, sabe? Eu não tava engatando ainda tanto quanto eu gostaria. Demorou 50 episódios pra eu realmente falar, cara, que anime. E quando eu cheguei no episódio 63 eu tinha feito um post lá no Twitter falando que eu tava curtindo e simplesmente lotou de gente pra falar que, cara, eu tinha que fazer um react desse episódio. Episódio 65. Então cá estou pra fazer esse react com vocês. Lembrando que, cara, eu não sou especialista no universo de Naruto, de Boruto. Então se eu falar alguma cagada, peço perdão, tá? Mas não é do meu cotidiano, eu não vivo frequentemente isso como eu vivo com Kimetsu. Enfim, vocês podem me corrigir à vontade, tá? Vamos colocar meu fone aqui. E, gente, eu tô muito hypado. Vocês me hyparam muito pra esse episódio. Se vocês curtirem, quem sabe eu trago mais coisas de Boruto aí pra frente. Seja vídeo de curiosidade, lista, história ou até mesmo mais reacts, tá? Já pensou se tivesse um lugar onde você encontrasse de tudo no mundo dos animes? Na Magic Box você encontra desde roupas, moletons, mangás, canecas e até caixas misteriosas do seu anime preferido. Use o meu cupom SETE pra você ganhar 5% de desconto. Não vai perder essa. Vamos dar play nesse negócio. 1, 2, 3 e é play. Eu tô nervoso. Eu não vou confessar. Vocês me hyparam muito. E parece que vai ter luta, né? Eu não lembro nem o nome desse cara, velho. E eu ouvi o nome dele agora há pouco. Ai, eu tô muito hypado. Meu Deus do céu. Pô, e acabou de acontecer esse lance, né? O maluco... É Momoshiki, né? O nome dele? Espero que sim. Ele comeu o parceiro dele. Ok. O maluco despertou um terceiro olho. Um ano do céu. Me lembrou o Demon Slayer. A Dak. Tá maluco, mano. Essa galera aí é num nível de poder muito absurdo. Tipo isso. Tipo Deus mesmo, tá ligado? Aproveitar a abertura do episódio, gente. Eu queria falar que, sério, eu tô muito hypado pra essa luta que tá prestes a acontecer. Ainda mais depois do que vocês me mandaram no Twitter. Pelo amor de Deus. E sendo sincero com vocês, eu espero não me emocionar nesse vídeo. Porque de verdade, cara, esse lance do Boruto finalmente tá começando a entender o pai dele e respeitar o pai dele. Porque até então era só ele reclamando e reclamando e falando que ele era um velho idiota e não sei o quê. Finalmente ele começou a respeitar o pai e entender o que é de verdade ser um Hokage, tá ligado? Então isso aí eu tava esperando durante muito tempo. Sem contar que ele não tinha visto o poder do pai. Ele não tinha noção do quão poderoso era o pai dele até o episódio da prova Chunin. Cara, que maluquice. Enfim, eu volto quando voltar o episódio. Tá, agora falar pra vocês, gente. Uma parada que eu tô meio confuso. Então se possível eu me respondo nos comentários. Eles drenaram a Kurama de dentro do Naruto? Ou foi só o Chakra? Tá ligado? Eu fiquei meio confuso. O poder do Mitsuki, por exemplo, sumiu por inteiro? Ou ele tá só desgastado? Eu fiquei meio confuso. Talvez eu esteja falando uma coisa imbecil. Mas acontece. Mano, tá maluco. O maluco é muito poderoso, bicho. Olha isso, mano. O maluco desviando no... O Gara... A impressão que eu tenho é que ele foi nerfado. Ou eu tô ficando burro já. Que isso, mano. Tá maluco. O Gara era muito poderoso, mano. Mas tem o lance do Shukaku, né? O maluco é muito forte, bicho. Ó, fez eles parecerem merda. Pois é, Borutinho. E aí? O que você vai fazer? Eu fico me perguntando. O que o Boruto vai fazer, irmão? Ele tá numa briga de cachorro grande, mano. Ele chamar o Naruto de raposa acho muito da hora. O que o Boruto poderia fazer, tá ligado? Eu não sei nada de spoiler de Boruto, tá? Eu sei que a comunidade de Boruto aí é bem conhecida por spoilers em rede social. Eu não sei nada, tá? Não sei nada sobre o que acontece pra frente. Bicho, olha isso, mano. Narutinho. Ah, e o meu personagem favorito é o Naruto, tá, gente? Sei que alguns de vocês vão ficar meio pistolas por causa disso, mas é a realidade. Bicho, quando o Sasuke e o Naruto tão apanhando é porque você sabe que tá tudo errado, mano. Cara, e aí, velho? O que ele vai fazer? Ele tá com a Kurama ou não tá? Eu não... Eu tô confuso. E aí, Narutinho? O que você vai fazer, bicho? Sasuke e Naruto, velho. Ô, mano. Agora sim eu começo a respeitar o Boruto, porque ele começou a respeitar o pai dele. Mano. Naruto e Sasuke, bicho. Esse é o momento. Ah, ele tá com a Kurama sim. Felicidade é o que eu sinto, mano. Meu Deus do céu. Agora eu tô entendendo por que vocês estavam me hypando. Cara, que isso, mano. De verdade, velho. Agora eu tô entendendo. Cara, eu gosto muito desse visual deles, velho. Naruto, Neon, Árvore de Natal. É isso! Respeita a dupla, pô. Antigo time 7, irmão. Nossa, isso parece muito um sabre de luz vermelho, velho. Mas o Sasuke não tem como, mano. Os dois são uma dupla que juntos não dá, bicho. Gosto demais. Sempre que eu vejo Naruto, Boruto e tals, eu fico... Sempre que eles fazem qualquer pose com as mãos, assim, qualquer coisa, eu fico com muita vontade de ficar copiando. Não sei se vocês são assim também, mas eu tenho essa brisa. Cara, que da hora. Olha isso, irmão. Meu Deus do céu, velho. E mesmo assim, ele ainda tancando muito, né, bicho? Mas é isso aí pra você respeitar, irmão. Respeita a dupla. Rasengan! Fazia tempo que ele não lançava esse, hein. Bicho, fiquei confuso. Meu! Ai, o Sasuke, velho. Bicho, nossa senhora, mano. Renegan, e aí? Devastação planetária, irmão. Bicho, não tem como. Os dois são absurdos. Momento de tensão, era isso que eu tava esperando. O Boruto deve estar tipo... Esse é o poder do meu pai? É isso que o tio Sasuke... Eita, porra. Pera aí, ele vai... Irmão! Irmão, que isso? Nossa, muito... Muito vibes, cobras do Orochimaru. Assim, eu não sei se algum personagem super importante morre em Boruto. Mas de verdade, de verdade. Que o Sasuke não morra, velho. Que o Naruto não morra. Que hype. É isso. Qualquer cena que a Kurama apareça, é um sorriso no meu rosto. De verdade. Meu Deus do céu, velho. É, mano. Tudo que vira Megazord e Transformers gigantes, é isso? Tá ótimo pra mim. Mas não bate na raposa, por favor, velho. Não bate na raposa. Nem ferrando. Ah, meu amigo. Aí não tem como. Mano, não tem nada melhor do que a Kurama com armadura do Susanoo. Não tem nada melhor. Simplesmente não existe. É muito... Caraca, parece uma tartaruga ninja, a pedra. Tá maluco. Tá maluco. Dê uma sleia. A Kurama virou um samurai, bicho. Não dá, não dá. Mano, o que que é isso, velho? O orçamento nesse episódio foi como? Altíssimo. Mano, simplesmente é outra parada. Os dois lutando juntos. Ah, tá. Então, beleza. Acho que eu tô entendendo agora. Ele só absorveu o chakra deles, tá? Por um momento eu pensei que ele tinha perdido a Kurama. Já tava desesperado aqui por dentro. E desculpa ter que ficar falando tanto por cima do episódio, gente. Mas é porque se eu não ficar comentando por cima, o copyright vem como? O vídeo é derrubado, desmonetizado. Então eu vou comentando o que eu vou vendo. O que eu tô sentindo, eu vou falando. Ah, mano, esse maluco é um pé no saco, bicho. De verdade. Ele só faz merda, velho. Meu Deus, velho. E como que ele chegou aí, bicho? Meu Deus, ele vai entregar munição pra ele de graça, não é? É isso, né? É. Ó, um animal. Você é um animal, bicho. E por que que ele tá com o uniforme de ninja, bicho? Ai, cara, de verdade. Tu é uma decepção, maluco. Nossa, mano. É o famoso, assim, eles venceram ele no primeiro round e agora é o segundo round pra passar mais raiva, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Bem que você podia morrer já agora, né, seu merda? Mano, que isso? Eu tô meio que sem reação nesse momento. O Gara protegeu geral? É, Gara, é isso. Ah, é, né? Ele tá com a posse dos outros jutsus. Tinha esquecido disso, velho. Véi, por favor, que o Naruto não morra, rapaziada. Sério mesmo? Ai, véi, de verdade. Eu vou ficar muito pistola se ele morrer, rapaziada, mesmo que seja por pouco tempo. Boruto, faz alguma coisa, irmão. Sei que você é meio ainda, né, comparado a eles, mas o Sasuke foi um bom mestre pra ele, né, em pouquíssimo tempo. Bebi um goleto d'água aqui, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Exatamente, irmão. Eu quero ver do que você é capaz, tá ligado? Porque até agora eu entendi. O Boruto, ele tem alguma coisa, tá ligado? Mas eu ainda não sei exatamente o que é. Mostra pro teu pai, irmão. É isso. Mostra pro teu pai e pro teu mestre. O que ele vai fazer, bicho? Rasengan. É isso. Quando ele aprendeu isso, muito bom. Mas não foi fraquinho? Eu não entendi. Ou ele fica maior depois? Ah, ele fica invisível e mesmo assim atinge? Ah, de verdade eu tô confuso. Pera aí, ele camuflou. Isso. Eu entendi, entendi. Eu acho que eu entendi. Ele camuflou o Rasengan, sei lá. Ou na real só, sei lá, ficou pequenininho. É, é disso que eu tô falando. Ah. É, imaginei que era isso. Alguma coisa que camuflou. A reação dos dois, que top. Que top, mano. Um novo jutsu, mané. Muito zica. Não, o melhor é isso. É que ele realmente não tem ideia de como fez. Isso é top. Pô, mané. Um Rasengan que desaparece. É, mas isso não fez nada, né? Momoshiki. Momoshiki? Como é que se fala? Momoshiki ou Momoshiki? Ih, vai ingerir mais essas pílulas aí que... Mano, como assim, véi? Ih... É isso. Momento pai e filho, bicho. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É sobre isso. Nossa, o bicho feio da desgraça. Nem ferrando. Que ele vai ajudar a aumentar o Rasengan dele. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Muito da hora. Ah, véi. O Jiraiya aí pega no coração. Mãezinha do Naruto, Neji, Minato, Sasuke. Ai, todo mundo ajudando, véi. Aí pega no coração, bicho. Tá, véi. Ô, que saudades do Jiraiya, mano. Se eu não estivesse gravando, eu chorava, véi. Com esse momento. De verdade. Se eu não estivesse gravando, eu chorava. Nossa, cara. Que pegado, bicho. Olha o tamanho desse Rasengan, bicho. Um Rasengan que desaparece. Que ousado. Cara, que isso, véi. Olha essa luta, rapaziada. Ele não vai conseguir absorver. Meu Deus do céu, bicho. Aí, não. Calma, calma. O resto é com você, Boruto. Ah, é isso. Corrente Boruto, pô. É um clone. É um clone, é um clone. É. Tá vendo? É o timing. E ele vai chegando com mais um Rasengan. Aí, ó. Esse poder dele que eu não entendo ainda, véi. O que que é isso aí que eu não saco? Ou isso aí deve ir pra desgraça? Bicho. É isso. É, cara. Que momento. Que momento. O Boruto tá evoluindo numa velocidade muito grande. Momoshiki. Nossa, muito vibe Boku no Hero agora. Do braço ali. Pensei que já ia ficar fritado que nem o braço do Deku. Mano, que ousado. Que ousado. Ih, que isso, mané. Como assim? O quê? Então isso é um poder desse clã aí, rapaziada. Escrevam nos comentários, por favor. Eu não manjo nada. Eu não consegui entender exatamente. Hum, vai virar vermelho? Ah, tá. Já pensei que ia ser outra parada. Como assim, véi? Mano, que brisa é essa, véi? Que brisa e tortíssima é essa. O que que é esse lance do olho dele, véi? Eu queria saber. Que isso, irmão? Esse Rasenka não foi mais forte do que o do Naruto? Mano? Não. Com certeza foi mais forte do que o do Naruto. Que que é isso, mano? Mano, tá maluco o bicho. Magnífico. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Espalhem a palavra. Cala a boca, irmão. O que que você tá falando, véi? Sai daí, véi. Vai embora de uma vez, por favor. E aí, vai. Eu quero mais momentos Naruto e Boruto. Ó o braço, todo torrado. Agora eu quero momento família. Eu quero momento família. A alma de um ninja nunca muda. Essa frase é bonita demais. Ah, mano. Vai pegar no coração de novo, véi. Verme. Ai, que da hora, véi. Pô, eu curto muito a amizade dos dois, véi. Ai, muito bom, mano. E aí, mano. Muito a cena do primeiro filme de Boku no Hero. Do All Might e o melhor amigo olhando pro Deku e pra filha do melhor amigo. Muito, muito, muito. Muito igual. Será que foi daí que eles tiraram a inspiração na hora de fazer o filme? Mano, eu não entendo o que que é esse poder dele, véi. Mas parece ser bem da hora. É isso, orgulho do pai, moleque. É isso, eu esperei por esse momento. Que da hora, galera. De verdade. Que episódio top. De verdade, galera. Eu curti demais. Eu curti muito o episódio. O episódio é incrível. E tipo assim, se eu já tivesse um costume maior, talvez, de fazer reacts de Boruto, eu saberia como reagir melhor, digamos assim. Mas eu espero que vocês tenham curtido de verdade o conteúdo, até porque tá um pouquinho fora da minha zona de conforto. Porque eu normalmente só falo de Kimetsu aqui no canal. Falei um pouquinho de Boku no Hero já. Então outros animes eu ainda tô meio, né, não tô muito confortável ainda pra falar. Mas como eu já assisti Naruto Clássico inteiro e Naruto Shippuden inteiro, eu gosto de verdade, tá ligado? Espero que talvez eu traga mais aí no futuro, mais conteúdo de Boruto. Se vocês curtirem, então eu conto de verdade com o apoio de vocês nos comentários, tá? Que episódio fantástico, véi. Mano, que luta foi essa, bicho? Então não esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá, gente? Ajuda demais. E se inscrevam no canal, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e... Falou!